Oi, eu sou o Fake Boys, tô aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de textura aí pra vocês, como eu tô fazendo aqui essa série que eu tô gostando muito, fiz já da textura da Mojang, já fiz de uma textura leve lá que o Skrito fez, e agora eu tô aqui com a Vanessa Pack. Eu não sei se essa daqui vai ser a Vanessa Pack oficial, porque eu quero realmente usar bastante as Vanessas Packs, só que essa daqui tem uma coisa que não me agradou muito, que é a base de blocos, essa textura tem base de blocos e eu prefiro que seja uma default edit, tipo uma textura de tipo default, base de blocos default, e só mudado tipo a Vanessa mesmo em si, a espada e algumas coisinhas assim. Então essa daqui provavelmente não vai ser a Vanessa Pack definitiva, mas é uma Vanessa Pack que fizeram aí, e o Skrito que ele fez, mano, valeu, muito obrigado, sério, eu gostei demais, e quem sabe eu não posso trazer essa daqui mais vezes, eu realmente gostei dessa textura, mas eu acho que uma hora ela vai acabar enjoando, mas enquanto eu não enjoar eu vou trazer vídeo aí com ela, beleza? Então vamos começar aí, já, mano, já gostei, olha essa hotbar, tem um foguinho, é muito maneiro isso, eu gostei demais, e beleza, vamos lá então, vai começar aqui, começou, caraca, a Mender Pill já veio, mentira que eu fiz... Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Mentira que eu fiz isso, véi! Não, 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 eu não fiz essa cagada, finge que vocês não viram eu fazendo essa cagada, beleza, já tô no meio, e cheguei, boa, boa, e chegou um cara aqui também. Ai, ferrou, ai, ferrou, ferrou nada, rapaz. Ai, não, ai, não, o cara já até a Vanessa tá de brincadeira comigo. O cara já até a Vanessa, você tá zoando. Não, 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 não. Caralho, véi. E beleza, então vamos pra próxima partida aqui, e bora lá, vai, começou, e boa. Ai, GG, nice, já vamos pegar aqui a espadinha de sharpness, e ok, vem aqui, pega aqui também, beleza, já joga pra lá, tomara que eu consiga acertar em cima do bowl. Nossa, nossa, é Ender Pill perfect, perfect, o cara é o melhor jogador de Ender Pill. Ninguém segura não, opa, beleza, vem pra cá, vem pra cá, boa, caraca, eu tô jogando bem, véi. Eu já tô fazendo as paradas bonitas aqui, ó, boa, agora vem pra cá, beleza, vou pegar todos os baús aqui, véi, quero nem saber não. Beleza, peguei uma botinha. Ai, não, tem um cara ali, ele vai pegar esse baú aqui. E aí, meu bom, e aí, meu bom. Caraca, eu fiquei, eu fiquei tipo, para, não, 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 matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Deixa eu comer esse daqui. Esse daqui é a maçã dourada, o Ghost deu o apelido de Jurobeba, então provavelmente vai ser a Jurobeba. Aí, a nossa maçã dourada, opa, e aí, cara, qual foi? Nossa, você levou um combo, eu não queria falar nada, mas eu acho que esse cara levou um combinho, porque isso daí não é normal, não, peraí, peraí, peraí. Falei que esse daqui era o mod mais inútil do mundo, mas eu ainda estou usando ele. Esse mod é muito bom. Mano, olha só, cadê? Fazer um dead mod. Falou, corrida Naruto, corrida Naruto, cadê? Cadê os caras? É o poder do dead mod, moleque. Beleza, começou aqui a próxima partida, então eu já vou pegar aqui nossos itens, boa, já foi, foi calça também, boa. Peguei aqui tudo, já foi tudo, já foi tudo, já foi tudo, corre, 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 já está caindo derpilho, peraí, peraí, meu Deus do céu, está lá do outro lado, peraí, eu vou chegar no dead. É o mod do dead teleport, boa, rapaz, boa fiote. Boa fiote, peraí, já vou trocar aqui. Ai meu Deus do céu, eu troquei peitoral fora, o que eu estou fazendo da vida, pera. Ai meu Deus do céu, eu perdi muito tempo, velho, fazendo essa bosta. GG, taco speed, boa. Ai, não pega mais jura, beba, não. Aí, aí, agora só sobe. Falou, meus bons? Falou, galera. Então eu vou ficar aqui em cima mesmo, que aqui é o lugar mais seguro. Caraca, olha o tanto... O quê? O quê? O quê? Olha o meu inventário. O quê? O quê que foi isso? Ele dá... Mano, pera. Eu vou ter que dar um pause, porque chegou um cara aqui, mas... O quê? É só eu que não entendi o que aconteceu ali? Beleza. Ai, não vou conseguir derrubar, velho. Pera, precisava de flecha. Mano, eu estou impressionado ainda. Beleza. Beleza. Agora caiu. Agora caiu. E esse aqui também já vai cair. Né, cara? Valeu, né, meu bom? Tchau. Até semana que vem. Nossa. Nossa. Isso aqui merece até um... Debbzinho. Opa, ninguém viu. Ninguém viu. É o Debb potente. Caraca, mano. Eu estou impressionado ainda. Como é que eu faço isso? Ah, eu aperto R e depois aperto E rapidão, velho. Aí ele buga. Calma. Pera, como é que eu fiz? Aí, ó. Olha. Ele virou mortal, velho. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Beleza, deixa eu pegar aqui. Ai. Ai, peguei a Vanessinha. Ó, ó, ó. É a textura dela. É a textura dela, moleque. Olha isso. Meu Deus, que coisa linda, cara. Que coisa linda, meu Deus do céu. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz que vocês estão realmente apoiando a Vanessa, apoiando as séries do canal. Sério, eu estou muito feliz. Eu nunca imaginei, né, que a gente ia chegar a essa proporção, velho. Chegar a proporção da Vanessa. A Mita. A indivídua. Nossa, se eu acertar essa flecha, merece muito o seu like. Ai, papai. Nossa. Eu vou derrubar aquele cara. Eu vou matar aquele primeiro. Valeu. Já foi. Ai, 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 ai. Ah, cara, você está atirando, né? Vou mandar o Debb no carrinho. Oi. Olha o Debb no carrinho, moleque. Ih, beleza. Vamos para mais um aí. Vamos para mais um aí. Vamos para mais um aí. Boa. Já pegou aqui as paradas. Já jogou. Meu cachorro está latindo. Oh, meu Deus do céu. Todo vídeo tem que ter um cachorro latindo aqui, né? Se não, parece que não é meu vídeo, velho. Não é possível. Não é possível. Silvio. Boa. Cheguei, cheguei, cheguei. Já vou mandar o Debb. Ué. Espera aí. Cadê o Debb? Espera. Ah, não conseguiu apertar F5. Aí, boa. Mandei o Debb. Ih, rapaz. Vou jogar de F5. Vou jogar de F5 só para me ver fazendo Debb. Ai, meu Deus do céu. Mentira. Senão não consigo enxergar nada. Ai, ai. Bugou. Deu uma bugadinha ali no bloco. Mas tudo bem. Já estamos de volta. Programação normal. Beleza. Espera. Vem por aqui. Tá. Eu sei que tem um bloco aqui fora. Ai, não. Ah, você está de zoeira com a minha cara, né, meu senhor? Que isso, velho? O cara é mais forte que tudo. Aí. Não. Sai, senhor. Sai, senhor. Ui. Ah, não. Mano, como assim? Que cara desgraçado. Ô, quase que ele morreu. Beleza. Vamos então aí para a próxima. Vamos ver se a gente consegue ganhar. E, mano, uma coisa que tem muita gente que fica falando é que, tipo assim, Debb. Entendeu? É uma tática. Você tem que começar uma conversa e, do nada, você manda um Debb. A pessoa já fica... Ai, o que eu fiz, velho? Ô, sou muito burro. A pessoa fica desestabilizada. Você, tipo, está numa conversa normal, você manda um Debb, tá ligado? A pessoa não vai entender. Beleza. Eu tinha ido ali falar com a minha mãe. Já estou de volta, pessoal. Beleza. Vamos então para a próxima. E agora, agora, ó. Eu coloquei aqui até um Boné Debb. Um Boné Debb. Coloquei um Boné Debb. Caraca, já pensou um Boné que tem a marca escrita Debb na frente? Meu Deus, eu preciso criar esse Boné. Se ainda ninguém criou, eu vou criar esse Boné. Beleza? Só para dar um aviso aí para a galera. E joguei certinho. Ai. Não tão certinho, né? Mas pode ser contado que foi. Então, beleza. Já pego aqui o Bowsitos. Se não tiver Lagandositos. Lagandositos. Que língua que eu estou falando, mano? Sou... Virei boludo agora. Beleza. Já pulo aqui. Já pulo aqui. Já tampo aqui. Boa. Tá. Eu estou bem, mas nem tanto. Podia estar melhor. Tá. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver. Esse aqui vem para cá. Eu dei um soco no meu microfone. Como vocês puderam ver aí. Opa. Ai. Ai. Calma aí, cara. Eu só estava... Nossa. Que cara... Que cara babaca. Não. Olha o jeito que eu perdi. Eu sou um merda. Vamos para a última. Que agora vai ser o momento. Vai ser o momento. É o meu momento. É o meu momento. Tá entendendo? E beleza. Ó. 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 Já. As paradas voltou para o baú. E beleza. Eu... 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 Eu gosto de caimini games. Mas ele não gosta de mim. Acho que essa é a verdade. Vai. 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 Vem Enderpill. Boa. Chegou. Joguei. Peguei. Peguei. Peguei Jurobeba. Peguei Regen. Beleza. Vai. Vai. Vai chegar o momento que. Que tudo. Tudo. Todos os blocos do Minecraft. Itens. Eu vou ter dado o nome. Tá ligado? Eu. E o Ghost. Vai ter dado o nome. Você vai ver. Aí esse dia vai ser louco. Esse dia vai ser louco. Já peguei mais Enderpill aqui. Aí peguei lá. Varecita. Meu Deus. Que que esse... Que? O que que esse cara queria? Queria piedade? Não tô entendendo. Opa. Valeu pelo boost. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele caminhou sobre as águas. Meu Deus. Aí eu tô... Eu não tô... Peraí. 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 Deve. Valeu. Vamos continuar aqui. Nada aconteceu. Só um debzinho tranquilo. Tá. Vamos vir aqui. Jogar uma speed. Jogar isso aqui. Come um bagulitos. Um bagulitos comido. E agora vem pvpzitos. Ih, cara. Ó, ó, ó. Não vai nem encostar. Vai nem encostar. Ai, droga. Encostou. Encostou. Ele não teve essa audácia. Protection 4. Capacete. 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 Eu fui tentar falar errado. Eu falei mais errado do que eu queria. Tá, peraí. Esse daqui vem pra cá. Esse daqui vem pra cá. Esse daqui vem pra cá. Esse arco é o quê? Power 1 só. Tome. Tome lhovo. Tome lhovo. Só tem esse cara. E aí, meu cidadão. E aí, cidadão. E aí, cidadão. Ai, merda. Ih, já era. Tá lá. Tá lá? É a vitória? Tá lá, mano. Merece até um deb no carrinho, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. É nóis. Eu tô indo embora. Eu me demito. Eu não sei, mas eu não lembro como é que... Ah, ok. Dá like.